Carnaval, Januária 2011 Também já instalados nos locais corretos Aqui próximo à Avenida São Francisco Existe o trabalho do pessoal da Semig O pessoal da parte elétrica Da parte da Prefeitura de Januário O pessoal do CREA fazendo a fiscalização A tenda montada na Avenida São Francisco Também já está pronta É uma atração à parte Neste Carnaval para apresentações Dos grupos de samba, de pagode Bem como também este ano a apresentação De vários DJs E também já dá para perceber a chegada Dos turistas, tem muita gente Dá para perceber aqui na fachada ali no hotel Pessoal já de fora Pessoal de Brasília E a cidade já no clima Vindo para Januária para brincar o Carnaval Que tem uma festa bonita E aqui onde nós estamos na área VIP Do Bloco Pirão de Peixe A banda Que Fissura já faz Já sente o clima, já entra no clima Do Carnaval Está aqui o Jody, Jody, Milena Gabriel na percussão Maxwell, João Tiago O Fabinho O Fabio também empresário Deixa eu interromper aqui o samba um pouquinho É no clima, hein rapaz Se Deus quiser Mais uma vez No Carnaval de Januária Quarto ano da gente Esse ano no Pirãozinho No Pirãozão também Tudo no domingo Criançada Adolescente Pessoal todo aí de fora Estamos juntos Mais uma vez Botar para quebrar E mostrar para todo mundo Que o melhor Carnaval de Minas É aqui no Januário Vem cá rapaz Você tem uma novidade A banda Que Fissura tem uma novidade Para o público Esse ano Apresente para a gente Tem sim, tem sim É a linda Milena Nova vocalista da banda Veio para ajudar Veio para formar Aqui no grupo E está aqui a gatinha Os boas-vindos Milena Seja bem-vindo aí E eu tenho certeza Que todo mundo vai gostar de você Obrigada, Pablo Bom, a gente está com uma expectativa Muito grande para esse Carnaval É o quarto Carnaval da banda Mas é o meu primeiro Então assim É muita emoção Muita, muita emoção mesmo E a gente vai Tentar quebrar tudo mesmo Colocar o povo para cima Levantar bastante A gente vai estar com algumas músicas Diverte, Cláudia Leite Os meninos vão estar fazendo Quebradeira e tudo Então assim A expectativa é muito grande E vamos mostrar mesmo Que realmente o melhor Carnaval É aqui em Jornal Eu pergunto Tanto para o Jorge Como para você Nessa época de Carnaval O gogó tem que estar afinado Tem que estar limpo É muito líquido Para extravasar Ah, tem Tem que cuidar bastante Poder cuidar mesmo da voz Dar um trato Aquecer bastante Para a gente poder Subir, entrar na avenida Com garra total E colocar todo mundo Para cima mesmo Tá certo O pessoal quer ver O Banda Que Fissura cantar Mas deixa eu conversar Com o empresário Fábio aqui E também vou conversar Com o Aurélio daqui a pouco Da Dark Eventos Fábio, as apresentações Da Banda Que Fissura Durante o Carnaval A apresentação Da Banda Que Fissura Vai ser no sábado No palco da Prefeitura No Pirãozinho Para a criançada Animando a galera E no domingo E domingo com o Pirão Na avenida Tá certo Tá animado A banda ensaiou bastante Para esse período É, Pabllo A banda já tem Uma constância Muito grande de shows A gente já tá fazendo Um trabalho bem feito Já estamos ensaiando Todos os dias Então estamos fazendo Um pré-carnaval interno Da banda mesmo Com um novo repertório Milena cantando as músicas Que tá na boca do povo De Ivete De Margarete Cláudia Leite Então realmente A expectativa é muito grande Para a banda E se Deus quiser Vai dar tudo certo Mantendo a tradição de Januária É um dos melhores carnavais de Minas Muito bem, Fábio Então vamos ouvir a banda aqui Fissura com a Milena Com o Jorge Com a turma toda aqui da percussão O Fabinho O produtor também tá aqui Mas depois eu volto aqui Para a gente conversar com a Aurélia Aqui para falar da expectativa Do Pirão de Peixe Solta o som aí Januária Melhor carnaval de Minas Negão Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Vambora Vambora Vim, vem Olha pra frente Pra frente Cintura Cabeça Tchubirabirão Tchubirabirão Olha pra frente Pra frente Cintura Cabeça Tchubirabirão Tchubir Dancinha, dancinha Mas que dancinha legal Todo mundo vai fazer E nesse carnaval Eu sei que vai mexer Você quer tomar isso Wingueira pra mexer Vambora, vambora Bota na cabeça e vai Olha pra frente Pra frente Cintura Cabeça Tchubirabirão 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 Olha pra frente Pra frente Cintura Cabeça Tchubirabirão Tchubirabirão Ê Que maravilha Essa é uma das músicas Isso sim Isso sim E também tem uma Que tá no CD da gente Com a querida Linda Milena Tá cantando Ela vai cantar daqui a pouco Então viu Vai fechar com a Milena Aqui Todo mundo quer ouvir a sua voz Deixa eu conversar com o Aurélio Vilares Aqui da Dark Events Pra sentir o clima do pirão O pirão de peixe 2011 Muita gente já pegou abadá Hoje a entrega dos abadás Aurélio faz favor Aqui nós estamos aqui Na orla já do Rio São Francisco Climão tá Já pegou pra valer na cidade Aí é O carnaval já começou Já Graças a Deus Corremos aí contra o tempo Mas tá tudo pronto Hoje já botar o bloco Na avenida aí As vendas estão muito boas Graças a Deus Nós estamos aí Na expectativa de tentar Atingir também o público Que a gente sempre atingiu Todos os anos Nossa banda Que fissura no trio elétrico Também no domingo Dando respaldo Para as bandas da cidade Afinal de contas Eu acho que se nós Não incentivarmos O nosso próprio produto A nossa cidade não cresce E eu acho que Trabalhar com eventos Tem que ser uma parceria Todo mundo em conjunto Pra que todos cresçam Porque você sozinho Não consegue chegar a local nenhum Abadás aí O pessoal pode adquirir Os valores Onde ainda Isso O seguinte Inclusive a entrega dos abadás Já está sendo feita Lá no prédio da antiga Nortivel Próximo da sorveteria Frutagem Mas quem quiser ainda Adquirir o seu abadá Tanto camarote Custa 220 Estamos nas últimas unidades Inclusive Você já virou A estrutura maravilhosa Que ficou aqui Estamos nas últimas unidades De camarote Abadapista Custa 150 reais E abadá do pirãozinho Pra sair no domingo Custa 40 reais Lembrando que Pode ser parcelado também Em quatro vezes no cartão Basta nos procurar Na Dark Eventos Que já vai sair com o seu abadá E pode entrar Pra correr atrás do trio Hoje os caras de toalha Hoje os caras de toalha Sábado Sem limites da Bahia E o carro pipa Que não pode quebrar a tradição Domingo Pirãozinho à tarde Com banda Que Fissura E a boneca Juquita À noite Abrindo à noite No trio Banda Que Fissura E logo depois A banda 2 em 1 Segunda-feira A atração principal Que é o Voador de Salvador E terça-feira A caromba Com as marchinhas Distribuindo o pirão de peixe Lógico E o Toque Maneiro Encerrando esse grande carnaval Do pirão de peixe Boa sorte Tamo junto Nós sempre juntos Com a TV Norte Obrigado Aurélio Vamos fechar aqui Com a banda Que Fissura E a voz da Milena Segura o microfone Fica à vontade A TV Norte Todos vocês Obrigada Eu tô solteiro Na doideira E ninguém vai me segurar Eu quero ver Joga pra cima Deixar quem quiser falar Milena Então não me pegue Não me faz Mas espera aqui Eu tô de bobeira Eu vou pra rua Eu vou zoar Eu tô solteiro Na doideira E ninguém vai me segurar Eu quero ver Quero ver Joga pra cima Deixar quem quiser falar Aê-a Aê-a Então não me pegue Não me faz Mas espera aqui Eu tô de bobeira Eu vou pra rua Eu vou zoar Valeu, Parvito Valeu, TV Norte Valeu, TV Norte A festa já começou Januária já vive o carnaval Vamos juntos